Aí sinta e volta, daqui a pouco vou mostrar o palco lá que você sabe cantar. Estão me dizendo que você é fã de um cantor aí e sabe cantar quase igual, né? Ah, os povos falam assim que parece um pouco. Sou fã bastante do Eduardo Costa e me inspiro bastante dele. Ah, com certeza. Não, não, você só está conversando aqui. Depois vocês... Ah, tá. Então, vamos sentar aqui para falar um pouco sobre Neno Moreno, né? Que esse é o nome artístico que você optou. Aqui nós da WebTVSA de Santadélia, tenho o prazer, o privilégio de estar batendo um papinho com você aqui no primeiro encontro musical aqui de Santadélia. Gostaria que você contasse alguma coisa, o que te inspirou em relação à música para chegar e começar a cantar os palcos. Fala alguma coisa sobre você, de onde você é, o que te inspirou em relação às músicas. Conta um pouquinho para a gente aqui que está nos assistindo na WebTVSA. Primeira gente, boa noite a todos aí. Aquele abraço, muito obrigado. Agradecer à TVSA. E eu me inspirei bastante, desde pequenininho, que eu vi o pessoal tocar lá, nos baizinhos, lá, eu acompanho meu pai. Aí eu falei, eu vou seguir isso. Com 12 anos eu entrei numa banda de rock. Legal. Trabalhei 3 anos com uma banda de rock que toca no contrabaixo, aí eu vou seguir minha vida para frente, vou investir no essência que eu quero. Espirei muito no cantor Eduardo Costa. Gosto bastante. Com certeza. E comecei com o Josiu do Silva. Hoje em dia eu trabalho com o nome Moreno, que é homenagem ao meu pai, o nome do meu pai é Neno, e Moreno, Moreno Baiano. Com certeza. Então eu penso assim, você não tem o que falar. Não, mas hoje aqui o que fala é a gente, né? Você sabe cantar, você vai cantar então. Então é um prazer, é um privilégio ter você aqui na WebTVSA. O pessoal de Santadélia agradece você pela presença aí. E que outros encontros que a gente terá aqui, gostaria muito que você viesse. E que outros encontros que a gente terá aqui, gostaria muito que você viesse. E que outros encontros que a gente terá aqui, gostaria muito que você viesse. Que a gente terá aqui, gostaria muito que você viesse. Pois não quer fugir de mim Essa dorada o amor Está difícil de esquecer Se eu já tato esse eu não vi Enquanto isso vou perder Vou esquecer o seu passado É que eu não posso saber E outro dorme do seu lado Oração de esperança A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa E a vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que eu amar Tô ficando meio louco Ai, meu Deus, aqui sou pouco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dorada o amor Tá difícil de esquecer Se eu já tato esse eu não vi Enquanto isso vou perder Faz esquecer o seu passado Pois eu não posso saber E outro dorme do seu lado E outro dorme do seu lado E outro dorme do seu lado E oração despedaçada Oi, gente, agradecer aqui Por ter acesso à tabela, viu? Aquele abraço Vamos fazer mais um? Se o seu coração está ferido Perdoa-me 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 Já não quero bola dividir na rá Por cima de uma mesa bola de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide Ou ele ou eu De quem será que você gosta mais? Eu me odeio e Você decide O jogo é seu Eu só não quero diria você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividir na rá Por cima de uma mesa bola de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide Ou ele ou eu De quem será que você gosta mais? De quem é o melhor da sua vida? Você decide O jogo é seu Eu só não quero diria você Ou ele ou eu Eu só não quero diria você Ou ele ou eu Eu não quero diria você Eu não quero ver você O seu perfume ainda tá na minha roupa De lembrar seus beijos, dar água na boca Sem os seus beijos pra matar minha sede Realizo o desejo que me deixo tão louco Foi meu desmoronso Ver você partir, meu coração partindo Foi um desatiro, foi um alvoroço Foi meu desmoronso Foi meio de agosto Se estou bebendo é para aliviar Toda essa saudade é pra fugir um pouco Da realidade De te arrancar do peito Mas você não sai Se quer esquecer eu me esqueço de mim E já não te conheço Estou pagando caro Sem saber o preço Manda essa sua falta Mas sem cobrar de mim Se estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade é pra fugir um pouco Na realidade De te arrancar do peito De te arrancar do peito Mas você não sai Se quer esquecer eu me esqueço de mim E já não te conheço Estou pagando caro Sem saber o preço Sem saber o preço Dessa sua falta Mas sem cuidar de mim Mas sem cuidar de mim Não te conheço Não te conheço Sem saber Aonde se desce No certo No peito A saudade Sua coração Dê certo No gosto de cada pessoa Eu vejo você Parece-me ver Seus olhos Quero eu não te ver Será que você me procura Por todos os parais Será que ainda me ama Apesar dos pensares Será que você já dormiu Por aí com alguém Me fala meu nome Pra ele também Ficou assustado E depois Desfaçou Será que você já sonhou Por nós dois abraçados E quando acordou Eu me vi no seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido pelas Mais olhadas Juntando espaços Na calçada Brigando com a nossa saudão Será que eu Perdoendo Com essa paixão Escondida Você diz A minha sua vida Vida e esse amor Não há Por vão Será que você Me procura Por todos os parais Será que ainda Me ama Apesar dos pensares Será que você Já dormiu Por aí com alguém E fala meu nome Pra ele também Ficou assustado E depois Desfaçou Será que você Já sonhou Por nós dois abraçados E quando acordou Não me vi no seu lado Você pôs a boca Já dormiu Isso Feito eu Perdido pelas Madrugada Juntando espaços Na calçada Brigando com a sua saudade Feito eu Com essa paixão Escondida Você diz A minha sua vida E desse amor Não há Nesse amor Não há Nesse amor Nesse amor Não há Nesse amor Nem no moreno Aqui naquela Daça Eu tinha Obrigado gente TURNNNNNNNN Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri